Gêmeos, o que os olhos não veem, o oráculo revela, bem-vindos, faça uma pergunta para qualquer questão que você esteja passando na sua vida neste momento, mentaliza essa situação que o oráculo vai te responder, a morte na resposta, eu vou te dar aqui, não é para desesperar não, tá meu amor, a resposta eu tenho certeza que vai ser maravilhosa para você, mas vamos ativar hoje um ganho de dinheiro inesperado, você vai digitar aqui embaixo, gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade, eu recebo esse dinheiro, 520, fala essa frase o dia todo, porque o dinheiro chega viu, tenho vários relatos, vou trazer para vocês também, para quem quer consulta particular comigo, só clicar no link da bio, a morte meu amor, vamos ver o que o oráculo revela para você, mentalizou tua pergunta né, tua questão que você precisa dar resposta, situação transformadora, situação transformadora, abala o interior, mas gera alívio, pode acontecer um corte ou uma transformação profunda em alguma relação que você tenha com alguém, seja no amor, na amizade, parceria, profissional, familiar, tá, pode haver aí um afastamento, mas é uma transformação profunda que vai acontecer, talvez seja preciso, antigas visões suas dão lugar a uma nova consciência, ou seja, reflexione acerca do que passou na sua vida, para trazer para a sua vida, para o seu momento atual, uma nova consciência, um novo enxergar, um novo ver diante da situação, certo? Se existe dor, é porque ainda existe um luto a ser feito, respeite o tempo, o tempo de cada coisa, por exemplo, quando se termina um relacionamento amoroso, a pessoa que terminou aquele relacionamento, sofre pela perda, sofre pela perda, pela falta do outro, é um processo de luto, é um processo, processo, não termina da noite para o dia, seja qual foi esse processo, é um exemplo que eu estou dando, mas pode ser um emprego, saiu do emprego, foi demitida, foi demitido, qualquer coisa, é um processo, você vive um luto, mas não é eterno, né? Vive ali uns diazinhos tal, vai passando com muita oração, ressignificando valores e questões e se reerguendo, coisa melhor vai chegar para você ali na frente, se você olhar para qualquer situação que está à sua volta com resignação. Acenda uma vela hoje para o teu anjo da guarda, acima da sua cabeça, agradeça e lembre, lembre de agradecer e fale, desculpa, o salmo, salmo número 3, eu não sei como é o salmo número 3, mais tarde eu volto para ver a ligação dele com a tua mensagem, tá? Você tem poder para construir, destruir e reconstruir, reconstruir, construir, destruir e reconstruir, você é o co-criador da sua história, não tenha medo, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de finalizar, aqui é um processo de finalização, tá gente? Aqui vai ter finalização na vida de vocês, em algum setor, e tá tudo bem. Ouçam essa mensagem, esse vídeo tem energia de 7 dias daqui para frente, não importa a época que chegar para você, 7 dias, sempre escute essa mensagem, e se você conhece alguém do mesmo signo que você, que esteja passando por alguma situação difícil, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que vai ressoar com o problema, com a situação atual que ela está vivendo. E qual é a situação que você está vivendo atualmente? Escreva ela aqui embaixo, e fale para mim se ressoou com você essa mensagem. Ela é colocada para uma situação, para a situação qual for, qualquer que seja, íntima, particular de cada um de vocês. Então me conte, qual é a situação, e se ressoou com você. Axé. Axé para você.